Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Terescar, quem fala com vocês é o Igor, moleque. E estão aqui pra fazer o que? Fazer o que mesmo? Se fuder muito no super esperto do Mario Maker, beleza? Vamos lá, mudar aqui pra super esperto, ver o que tem de interessante nesse mundo, esperto, entendeu? Acho que, bom, o ideal é vir no Starhank, né? Vem no Starhank aqui, muda de novo, vamos lá. Ai meu Deus. Bom, não parece ser muito complicado não, né? Vamos lá. Ok. Tá piorando, tá. Ah. Eu acho que aqui eu preciso pensar um pouquinho melhor do que tem de ser feito aqui. Vamos olhar, como que eu calmo. Acho que é pra quicar rápido. Ih rapaz, não sei, não sei. Boa. Mas não tem chave, eu tenho que achar a chave. Tá de zoeira, né? Caralho, onde tá a chave ali? Ah, tá, entendi. Nossa. Vai ter que ser de lá pra cá. Porra. Cadê o óleo? Mas essa, essa, essa vai ser foda. Vai ser foda, moleque. Boa. Ah, não. Não, 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 caramba. Increensibles. Fala tu. Puta que pariu. Me bateu de uma bizarra no mundo. Aqui a gente consegue passar numa boa, né? É só eu abrir a minha boca pra falar que a gente consegue passar numa boa, que girou uma baianeta com a areia. Gostei da fase, achei maneira. Merda. Ok. Ok, contamina milhões, rapaz. Vambora. Bichos avoadeiros. Ali, cara, a banderola. Bagulho doido. Vamos lá, com cuidado, com cuidado, com cuidado. Boa. Boa. Agora com o save, né, moleque? Tudo fica mais tranquilo. Ai, caralho, me dibrou, filho da puta. Por que ele voltou? Ah, moleque, muito bom. Bom, tá, deixa eu tirar esses comentários aqui da tela, né, que eles estão atrapalhando um pouquinho. Tá, como que faz isso aqui, rapaz? Que você pica, hein? Fudeu. É pra fazer um quique só em cada um, né? Os dois quiques é saco. Caralho, que fase maneira. Boa. Bora aqui com muito cuidadinho. Um, dois, desce. Não, 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 não. Boa. Contamina milhões. Vambora. Ah, piroga-torta. Boa, boa, boa. Não dá pra dar um Robreise leve aqui, não, mané? Não, não dá. Não dá pra pular ali e pegar ali, não. Nossa. A Chapeleita me pegou de lado, mané. Aí não, né? Boa. Boa. Ai. Nossa, rocei a cabeça dele burrissimamente. Boa. Caralho, essa daqui foi precisão pura. Não. Acho que dá pra ter passado direto, hein? Ou então dá dois quiques aqui. É, dá pra dar dois quiques aqui no último, eu acho, hein? Caralho. Vai só piorando, maluco. Que viagem. Porra, mas isso aqui, isso aqui eu gosto. Essas frases assim eu curto. Boa. Um, dois, vambora. Que isso? Vambora. Que tal. Boa. Boa. Funcionou. Acho que eu apertei na hora errada. Porra do pulo. Porra. Boa. 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 Ah, aqui é o final. Aqui é o final. Ih, rapaz. Isso vai ser pico. Isso vai ser pico. Bom, vamos lá. Ai. Ou seja, é melhor eu vir descendo todo mundo. É. No meio. No meio é um bom lugar. Vamos lá, moleque, pra acabar, hein Pra acabar, hein Vamos lá Vou ficar calado aqui, que é por quê, moleque? Aqui é concentration Porra, nego, eu sou um cara falador, entendeu? Oi Caralho, demorou a descer, o filho da puta, mano Quase que ele me matou Olha aí, a chapeia Moleque, eu já passei nessa merda aqui 700 vezes, na moral O bagulho É que É falar e fedar, mano Bizarro Vamos cá, vamos cá Ok Chapeleitinha Vamos, bora Muita ambulância Oi Dá licença Ok, contamina mini pra caralho Eu tô loucão de dito de copo melo Ok Aqui 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 GG, vambora Agora, um, dois, três, sai lá e vai na rota Boa, tá E eu perdi o controle Eu me desesperei, na real De novo, cara De novo, cara Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Porra Fica na chapeleita com tudo cara de mal Olha lá Olha lá Chapeleita invocada Puta Esse pulo aqui Esse pulo aqui foi Ah Aê Aê Deixa eu falar que deu um pouquinho de trabalho, hein Deu um pouquinho de trabalho Mortal Goomba Tá bom, né? Feito pelo eu Opa Blue, blue, blue Blue, eu adoro, hein Quase Eu preciso de outro aqui Vamos lá Caralho Pensei que eu fosse Tá de zoeira Então volta Bora Vem mais Vem mais Ah, porra Tinha outro aqui Vai ser Não é tão complicado não, é Vamos ver É, errei Vamos lá Vamos de novo Ihhh Calma, tem que pular o da pedra Né Aí Foi Morreu geral Calma Boa Não é muito complicado Né Tem que soltar Nossa, quase que eu caio de bolo Por isso Por isso Ô, moleque O que foi de ladrão, hein Vambora Caraca Caraca, maneiro a fase Pega essas moedas aqui Pega essas moedas aqui Pega um pôr ali, né Parece que é pra gente ficar agradável Vamos pegar essa pôr Caraca, pôr ali Onde vai ser o lugar infinito Venha Pega um pôr ali Caralho, sério? Tava de cara? Vambora Dei sorte Tá, moedinhas Tem que ter aqui em cima Ali diz Z Fica diz ali Puf coiói, né? Ah, tá, tá, tá Boa jogador Fácil, né? Mas era isso que eu ia fazer mesmo? Acabou? Ai, caralho, quase que o bicho revive Tá Agora é pequenininho? Caralho Porra Caralho, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos acertar um bicho ali dentro, né? Tá Deixa ele desvirar Vai Ok Ok Rota Outro save Caralho Acho que eu tomei Acho que eu fiz o save aqui Eu não tenho uma foda Se não tem um grubelo aqui Bora Eu não tenho nem o rumba Eu não tenho que me matar aqui Eu não tenho nem o rumba nem o capacete Mas tal Não, mas acho que o rumba era só esperar, né? Caralho Ah Ah Caralho Não tem que ter alguma, porra Não tem o pk Pronto Eu acho Tá Ok Tem coisa aqui Calma aí, calma aí Acho que tem coisa aqui, né Acho que tem coisa aqui também Melhor mesmo Eita, caralho Que pulo foi esse? Muito maneiro essa fase Gostei pra caramba Very good, very good mil Very good milhões até Como já se tornou o Prash Vamos finalizar com uma automática Famosa não se mova Deixa aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, cara Olha isso Olha isso Eita, porra Caralho, maneiro Vai pegar uma bola e vai me empurrar agora Mentira Em breve Acabou? Bizarro Bem galera, então é isso Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, esqueçam de se inscrever no canal Dá o like, acima de favoritos Não esquece também de dar uma olhada aqui na descrição Beleza Dá uma olhada aqui nos meus outros canais Tem um canal só de jogo de luta Tem um canal só de Rastone E tem, sei lá, Twitter É o segundo melhor site do mundo Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau